Final da rodada 21, você sabe quem se deu melhor nessa rodada? Já vou dar um spoiler aqui pra vocês, quem se deu melhor foram os times que jogaram fora de casa em uma série B, onde os mandantes vêm prevalecendo, essa rodada a coisa mudou e é isso que nós vamos ver, jogo a jogo, a importância de cada um desses jogos e a classificação, como é que tá? Inclusive tem líder novo na Bezona, então vamos juntos ver como finalizou a rodada 21. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela 1, não deixem de curtir, se inscrever e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, combinado? Assim você ajuda o YouTube a entregar cada vez mais os nossos vídeos. Então, vamos que vamos, vamos falar de série B, vamos falar de rodada 21. Começando pelo jogo que abriu a rodada 21, Operário e Ituano. Esse jogo aqui, com certeza, o favorito era o Operário, jogando dentro do Germano Krieger, jogando lá no GK, lá em Ponta Grossa. Só que não, né, pessoal? O Ituano encaixou o estilo de jogo lá em 22 minutos, foi logo fazendo o resultado. Passe do Vinícius Paiva, Mikeias foi lá e fez. Depois o Marcinho desviou no meio do caminho, né? Na verdade, aqui eu daria uma assistência mais para o próprio Mikeias, tá, pessoal? O Mikeias chutou, o Marcinho desviou e o Bruno Xavier foi lá e fez. O Felipe Augusto até que diminuiu e tudo isso no primeiro tempo e deu Ituano. Então, o Ituano, inclusive, se coloca numa situação melhor agora para tentar uma reação na Série B. Já, já, nós vamos ver a classificação. Ponte Preta e Goiás abriu, né? Abriu não, foi o segundo jogo, né, dessa rodada 21 e esse jogo aconteceu lá no Majestoso. Ponte vindo empolgada, seis jogos dentro do Majestoso com o Nelsinho Batista, seis vitórias, né, com certeza, com a moral lá em cima, pegando o Goiás, que não é um bom visitante, só que, só que o Goiás foi lá e ainda buscou empate. Na verdade, acabou sendo um empate com gosto de derrota para o time do Goiás. Isso porque o time do Goiás saiu à frente no placar, teve chance de aumentar o placar, o Thiago Galhardo mesmo errou umas três bolas ali na cara do gol, só que aí, o que que acontece? Matheus Gonçalves abriu, né, para o Goiás no primeiro tempo, aí, no finalmente, pessoal, no finalmente, teve um cara que entrou e atrapalhou a vida do Verdão, que foi esse cara aqui, ó, Hildo. O Hildo entrou ali aos 28 minutos do segundo tempo, ele conseguiu fazer três faltas próximas da área, e aí, meu amigo, não teve jeito. Inclusive, ele correu muito risco, porque uma delas, o Elvis bateu, que é um batedor nato, né, de bolas paradas, só que aí, quem fez o gol foi o Dodô. E assim, um gol lindo, um gol lindo. Inclusive, no final desse vídeo, como conteúdo extra, eu vou deixar aí os dois gols que eu achei mais bonito da rodada. Então, fica comigo até o final, para você ver, né, os dois gols mais bonitos que eu achei, na minha opinião, e aí você dá a sua opinião também nos comentários. Aí ficou um a um, resultado mais ou menos, tá, para os dois times. A Pra Ponte, né, ela perdeu aquela questão de vencer seis vezes, então empatou, mas ainda assim, né, na era, né, o senhor Batista ainda não perdeu em casa. Vila Nova e Esporte no Oba, né, o Vila Nova mostrando mais uma vez da sua força dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, acabou vencendo o esporte. Curiosidade, o Vila ainda não perdeu dentro do Oba nessa Série B. Só que tinha um tabu, né, a quebrar. Para vocês terem uma ideia, o Vila não vencia o esporte desde 2004. São 17 encontros dessas duas equipes e o Vila só venceu uma vez o esporte. Aí no 18º encontro entre elas e ainda tinha um outro tabu. O Vila não marcava gol contra o esporte desde 2010. Vocês estão vendo que aqui é conteúdo com curiosidade, né, que não é aquela coisa solta, né, que você vê aí em vários canais, não. Aqui eu vou falando e vou gerando conteúdo aí para vocês, então presta atenção. E aí o Vila de cara, né, foi lá e marcou 1x0. De cara não, né, no final do primeiro tempo, o Elias deu passe para o Juan de lateral para lateral. E mais uma curiosidade, o Elias já foi jogador do esporte, tá? Eu não lembro se ele ainda pertence ao esporte e está emprestado. Se tiver torcedor aí do esporte ou do Vila, pode deixar aí nos comentários. Então teve a lei do ex na assistência. E aí, então já quebrou o tabu de 2010, que não marcava gol. Aí, lá, aos 32 minutos, o Emerson Urso, que tinha acabado de entrar na partida, foi lá e marcou, né, o segundo gol, decretando praticamente a vitória vilanovense para cima do esporte. É, gera muitas dúvidas para o torcedor do esporte que está traumatizado com o segundo turno. Vídeo de 2023, onde o time caiu drasticamente de rendimento. Eu dei a minha opinião aqui sobre o esporte quando o Guto Ferreira chegou. Tem até um vídeo meu aí falando, né, um novo treinador com as velhas práticas, mais ou menos isso, né? Então, se você é torcedor do esporte, dá uma conferida lá. Eu tento dar uma opinião na razão, né? Eu, inclusive, tentei cravar o quê? O esporte pode ter perdido o acesso quando demite o Mariano Sosso. Tivemos o time do momento, Novo Horizontino e América. Na verdade, temos dois times do momento, mas o Novo Horizontino é um dos times do momento. Dentro do Jorjão é o ponto fraco do Novo Horizontino. O time não é um bom mandante, mas ainda assim, né, por estar ali na posição que estava, ele entrou, né, na rodada, sendo o segundo colocado. Então, estava com moral nessa partida. Logo aos dois minutos, com o passe do Marlon, capitão, e gol do Neto Pessoa. Só que aí, aos 39 minutos, o América com o Alê, né, passe de Marlon, o Alê foi lá e empatou. Segundo tempo, não saiu gol. Um clássico 1x1, né, da Série B. Tem muito 1x1 nessa Série B. E ficou esse jogo entre os dois times que estão no G4. Já, já a gente vai ver a classificação, tá? Tivemos também Chapecoense e Guarani. Aqui começa, os times fora de casa. O Guarani fora de casa, dentro da Arena Condá, foi lá e venceu e convenceu. Eu assisti esse jogo. Jogou muita bola, tá, o time do Guarani. Capitaneado ali pelo Caio Dantas, né, que tem estrela, pessoal. Caio Dantas chegou a 9 gols. É o artilheiro da Série B, de momento, passou o Anselmo Ramon. O João Vítor fez o primeiro gol com um lindo passe do Caio Dantas. Depois, o Marlon deu um tapa lá no cantinho. 2x0. No segundo tempo, o Caio Dantas foi lá e marcou o terceiro. E depois, o Caio Dantas marcou o quarto gol. Ou seja, dos quatro gols, três deles tiveram participação do Caio Dantas. Que que é isso? Joga muita bola o Caio Dantas. Eu sou um fanzaço do Caio Dantas, dele e do Léo Gamalho. Sempre falo por aqui dos dois. Se eu tivesse um time, se eu fosse diretor de um time de Série B, os meus times começariam por Caio Dantas e Léo Gamalho. E pronto, tô nem aí. Beleza? Esse seria o meu time, o resto eu ia montando aí com o tempo. Não tem segredo. E fez uma vítima. Qual foi a vítima? Tcheco. O Tcheco, que era treinador da Chapecoense, no seu segundo jogo à frente da equipe, não resistiu a essa goleada e foi demitido. A Chape está no mercado atrás de treinador. A torcida pegou no pé porque ele inventou quatro jogadores aqui que não vinha jogando e aí ele colocou pra jogar. Um deles é o Cauã, o zagueiro e outros três aí. Acho que é o Marcelinho e outros três atletas que eu não lembro. Eu sei que a torcida pegou muito no pé do Tcheco e não resistiu ao cargo. Outro resultado de time fora de casa. Falei pra vocês que eram os fora de casa que tinham comandado, né? Deu os empates e fora de casa e teve uma outra vitória do mandante. Santos e Havaí na Vila Belmiro. O Havaí venceu. Venceu no segundo jogo do Anderson e o Anderson venceu sua segunda partida. Então o Anderson está invicto. Isso mesmo. O Anderson Moreira, que é o maior treinador campeão da Série B, chegou pra treinar o Havaí no lugar do Gilmar Dalpozo e atualmente está invicto. Duas partidas, duas vitórias, por incrível que pareça, as duas vencendo por 1x0. Então o Anderson Moreira sabe jogar esse jogo. Inclusive, ele sabe sofrer. Sabe sofrer. Muitas das vezes não é aquele jogo bonito do Anderson, né? Mas ele sabe sofrer. A não ser aquele Goiás de 2012, se eu não me engano, com Walter, Ricardo Goulart. Aquele time lá jogava bonito. Eu achava. Mas os demais times do Anderson foi subindo na raça, né? Então o Anderson sabe. Não desconsidere esse Havaí quando for fazer uma leitura aí da Série B. Outra vitória fora de casa. Ceará contra o Mirasol. Teve polêmica. Teve polêmica. Luiz Otávio logo ali aos 7 minutos abriu o placar com o passo do capitão Zeca, lateral. Não sei se ele está sendo capitão no Mirasol, né? Mas ele era capitão no Vitória e aí eu fico com isso. Faz parte. E aí, no segundo tempo, o Ailon, com o passe do Saulo Mineiro, empata. Olha só. O Ailon fazendo gol de novo. Fez contra o Goiás, fez agora contra o Mirasol. Está jogando bem, tá, o Ailon. E aí, tudo se encaminhava para o 1x1, tá? Tudo se encaminhava para o 1x1. Aí, nos últimos minutos, nos últimos minutos, pênalti polêmico para o Mirasol. Nesse pênalti, Léo Gamalho, que não tem nada a ver com a polêmica, foi lá, bateu e marcou. E aí, o Mirasol venceu. Venceu e subiu lindamente na tabela. É o novo líder no Brasileirão Série B. Ah, mas você não vai falar do pênalti polêmico? Pessoal, já fiz o vídeo de pós-jogo desse Ceará e Mirasol. E lá eu dei a minha opinião do que eu achei. Eu falei que, na minha opinião, não tinha sido pênalti e o Ceará foi, sim, prejudicado. Mas o Mirasol não tem nada a ver com isso. Léo Gamalho foi lá e fez. E o Mirasol é outro time que é um dos destaques da Série B aí, juntamente com o Novo Horizontino, na minha opinião. Beleza? Então, o Mirasol venceu. Amazonas e Série B. aqui deu o mandante. Aqui deu o mandante e a onça não vacilou. Logo ali, aos 35 minutos, Luan Silva deu o passe para o Alvarino. Como que tá jogando bola esse Luan Silva? Luan Silva tá jogando muita bola. Já é... Isso aí ele deu o passe. Mas, já é o terceiro jogo do cara. Quatro gols, gente. Quatro gols. No segundo tempo, ele foi lá e marcou o gol também ali no início do segundo tempo. O CRB conseguiu tomar gol aos 35 do primeiro tempo e depois no início do segundo tempo. Buguei aqui achando que também tinha sido no início. E aí, o CRB não rendeu nada. O time jogou muito abaixo. Venho falando isso vídeo após vídeo. Se tem um time que é a minha decepção nessa Série B é o Galo de Campina. Apostei alto neles, viu? Toda conté live que eu participei aí eu coloquei o CRB lá em cima, gente. Coloquei. Torcedor do CRB que me acompanha e sabe que eu vi que tinha um planejamento diferente, mas parece que até tem, né? Mas, mas, os caras deixaram o gás dar uma esfriada aí, né? Ao que parece. Renderam no estadual, renderam na Copa do Nordeste e aí perderam o foco. Eu senti que perdeu aquela energia desde quando poupou lá contra o Operário, né? Onde o time perdeu de 2x0 porque deu aquele bug na cabeça do elenco com certeza. Fala, uai, eu achei que a gente ia focar aqui mas querem que a gente foque ali onde que a parada é mais difícil que era contra o Atlético Mineiro e acabou que não deu certo nem uma coisa e nem outra, né? O CRB acabou se perdendo nesse meio chega aí a seis partidas se eu não me engano sem saber o que é uma vitória na Série B isso mesmo e outra três derrotas consecutivas e três empates isso aí custa caro custa caro para um time que quer algo e agora já tem que estar ligando é o alerta se não tomar cuidado. Outro jogo que nós tivemos foi Brusque contra o Coritiba mais um aí visitante vencendo olha o coxa aí vencendo o coxa que está pressionado precisa vencer Jorginho chegou agora chegou recente acho que a terceira partida dele passe de Brandão Figueiredo aquele mesmo fez um gol bonito também o gol do Figueiredo girou em cima do zagueirão e meteu-lhe bucha caixa 1x0 para o coxa nesse jogo Outro jogo Botafogo e Paysandu internet caiu e voltou Botafogo e Paysandu o time do Papão sai à frente tem acontecido muito isso o Paysandu sai à frente e aí desconcentração vai lá e toma o gol e aí o Alexandre Jesus que jogou muita bola juntamente com Victor Andrade aquele mesmo aquele mesmo que tem 28 anos e passou por 14 times gente 14 times do Victor Andrade aquele passou pelo Santos passou pelo Vila Nova ano passado passou pelo rival Goiás passou pela Chapecoense se eu não me engano por último agora estava lá na Ferroviária né e o Victor roda os times mesmo e fez uma baita partida na minha opinião o Victor é um baita jogador mas ele tem isso ele chega nos times ele joga bem mas ele tem um negócio que acompanha ele que é a tal da lesão se tivesse um físico legal talvez até isso prejudique um pouco a parte da cabeça dele as pessoas falam assim o Victor parece que chega um momento que ele não foca mais pode ser isso às vezes o cara em vários momentos até tentou focar mas aí o físico vem arrebenta o cara e aí o cara já fica sempre naquela ali e vamos agora então de classificação da série B temos novidades na ponta né os times do G4 em si não mudaram nós temos então o Mirassol com 38 pontos o Santos com 37 pontos que foi derrotado para o Havaí perde a liderança da Bezona temos o Novo Horizontino com 37 pontos reparem a mesma pontuação do Santos e o América com 34 pontos esse é o G4 na quinta colocação colado ali no G4 nós temos o Vila Nova com 33 pontos temos o Sport na sexta colocação com 32 pontos o time que foi derrotado né para o Vila Nova em Goiânia na sétima colocação nós temos o Havaí com 31 pontos que venceu o Santos na oitava colocação nós temos o Goiás com 29 pontos na nona colocação temos o Ceará com 29 pontos na décima colocação nós temos o Operário com 29 pontos então tem a turma aí dos 29 pontos segunda parte da tabela Ponte Preta 28 pontos Amazonas décima segunda colocação 27 pontos Coritiba décimo terceiro colocado 27 pontos Paissandu décimo quarto colocado 25 pontos CRB décimo quinto colocado 24 pontos décimo sexto colocado nós temos o Botafogo de São Paulo com 23 pontos abrindo o Z4 olha o Ituana aí gente olha o Ituana 19 pontos ele quer o vice lanterna na décima oitava colocação nós temos a Chapecoense que vem aí de 4 derrotas consecutivas a Chape se vacilar não escapa esse ano vice lanterna passa a ser o Brusque com 19 pontos então temos aí 3 times com 19 pontos e o Lanterna Guarani tá bem se pegarmos o recorte aqui das últimas 5 partidas do Guarani tem esse aí 3 vitórias e 1 empate apenas 1 derrota suficiente para colocar o time ali com 17 pontos mais 1 vitória já coloca o time ali em uma condição bem melhor na série B o time que tava lá no fundo do poço então essa é a classificação falei pra vocês que eu ia mostrar aí os dois gols mais bonitos na minha opinião olha esse golaço aí do Giovani pra mim foi o mais bonito da rodada o que vocês acham? eu achei olha ele tenta primeiro na segunda ele vai lá e guarda golaço golaço e esse gol do Dodô né então foram os dois aí que já está em tela aí pra mim foram esses dois gols os mais bonitos da rodada 21 então essa foi a rodada 21 finalizada já vai começar a rodada 22 não deixem de curtir se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.